Maíra Goulart, e sobre a CPI de maneira geral? A CPMI dos atos golpistas? Qual é a tua visão? Quer dizer, você falou que o Cid foi convocado cedo demais. A CPI ainda pode apresentar alguma coisa ou ela está comprometida depois desse momento um pouco patético? Não sei se você acha. Eu não acho, não. Eu acho que tem silêncios que falam muito. Eu acho que o abraço do Flávio Bolsonaro e do Mauro Cid foi muito significativo. Por quê? Porque, diferentemente de todos os outros apoiadores que foram largados na sarjeta, o Mauro Cid não foi largado porque ele tem consigo um conjunto de provas muito relativas à questão das joias. Ele participou ativamente da tentativa da família Bolsonaro de roubar joias, roubar para seus cofres privados. Então, eu acredito que foi valioso ter chamado. E se você me permite, Conde, eu acho que a gente teve uma viragem. Porque se há uns dois meses atrás a CPI estava muito afoita com a questão do GSI, com uma teoria da conspiração muito amalucada sobre uma suposta participação do próprio governo no golpe contra ele mesmo, naquela cena de novela, um script de filmes de Hollywood, e agora saiu um pouco, se deslocou e veio para a terra, veio para investigar o que tem que ser investigado, que é a participação de membros das instituições civis e militares nesses atos contra a democracia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto